O iPhone 1, lacrado, foi vendido por quase um milhão de reais em um leilão nos Estados Unidos. O comentário de Bruno Meier. Que os iPhones de última geração estão caros, isso todo mundo sabe e reclama. Mas já pensou num iPhone antigo que pode chegar a um milhão de reais? Então presta atenção como as raridades de vez em quando podem valer muito dinheiro. Porque um iPhone da primeira edição, lançado em 2007, foi vendido ainda lacrado em um leilão por 190 mil dólares, mais de 915 mil reais. O celular tem capacidade de 4 gigabytes e é considerado o santo graal dos colecionadores da Apple. A Casa de Leilões ressaltou que o aparelho é um artigo colecionável, de alta qualidade e excepcionalmente raro. Esse lote foi vendido por quase 400 vezes o preço original. Em 2007, o aparelho custava 599 dólares. A expectativa era de que o celular fosse arrematado na faixa de 50 mil a 100 mil dólares, mas foi arrematado por bem mais, como eu falei, 190 mil dólares. E agora uma curiosidade. No passado, a Apple decidiu acabar com o modelo de 4 gigabytes dois meses após o lançamento, por conta de vendas abaixo do esperado. A maioria das pessoas optou pelo modelo de 8 gigabytes, que oferecia o dobro de espaço por apenas 100 dólares a mais.